Tá com o sapato machucando? Vou te deixar três dicas pra se livrar desse perrengue. Bora conferir? Primeira dica pra você não ter mais problema com o sapato machucando, é a que eu mais uso. Passa a pomada com cânfora onde o sapato pega. Pomada com cânfora, nome de Vick Vaporub ou qualquer outra pomada desse tipo. Pode passar no sapato ou no seu pé mesmo, você vai ver que soluciona na hora. Você também pode fazer um laciador caseiro usando uma colher de sopa de amaciante e uma colher de sopa de condicionador. Mistura tudo, passa no sapato pra laciar. E temos também a dica da poderosa Beyoncé. Você coloca uma meia ou duas, até se você quiser laciar mais. Coloca o sapato que tá apertado e passa o secador de cabelo. Vai secando, esquentando, porque aí o sapato expande e para de machucar o seu pé. Falei três, né? Mas tem quarta também. Você pode colocar o sapato no freezer com sacos de água. Um saco de água dentro do sapato e fecha o sapato em outro saco e deixa no freezer por 24 horas, no mínimo. Porque a água expande e também acaba laciando o seu sapato sem machucar o seu pé. Resolvi esse problema? Agora eu vou te dar outra dica. Pra tirar bolinhas de roupa, ó, clica nesse vídeo aqui que eu te ensino a fazer isso com uma esponja de cozinha. E aqui embaixo tem a minha playlist com todas as dicas rápidas. Se você gostou, deixa um joinha pra mim, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.